Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Se tem uma coisa que eu gosto é de produto bão, aquele produto confiável. E toda vez que a gente fala de produtos confiáveis, vem algumas marcas na nossa cabeça, né? Qual que é a sua marca confiável? Isso, o Nerd Show que não te abandona. Todos os dias durante a semana, de segunda a sexta, com vídeos fresquinhos, caramelizados, que merecem um like pra você. Mas tem alguns produtos que eles são tão bons, ou não tão bons assim, mas que eles nunca mudaram. Eles tão do mesmo jeito desde o lançamento. Isso é confiabilidade, ou isso quer dizer que eles não inovaram em nada? É isso que você vai conseguir descobrir hoje, no Nerd Show. Vamos começar falando sobre um produto que é antigo, e que eu quero revelar o mistério do mago, mas caramba! Oh meu Deus, como ele funciona? Eu sempre fiquei pensando nisso pra barilando. Que merda, hein? E agora chegou o momento que eu descobri, e vou explicar pra vocês. Quando a gente fala em café, a Bárbara já fala assim, eu quero! Hoje tem café? Mas, eu estou falando mais sobre como é feito o café. O café é feito com uma água, passando no café, e tudo bem. Só que tem diversos jeitos de você fazer isso. A minha avó, por exemplo, usava um coador, aquele de pano, ficava que é trem borrocado. Aí, por exemplo, tem uns coadores de descartável e tal. Mas, sabe aquela chaleirinha italiana? Você já tomou um café da Ketrem, Bárbara? Não. Eu também nunca tomei, mas eu acho interessantíssimo como é que é a Ketrem. Pra mim, era uma magia como é que funcionava. Aquilo lá nunca mudou. Chama cafeteria italiana, ou chama também Mocha. M-O-K-A. Ela foi inventada em 1933 por uma empresa que se chama Bialete. Mamma mia! E quem fez foi um tal de Luigi, que por acaso parece muito com o bonequinho da companhia Bialete. Eu acho que é a mesma pessoa, a representação dele. Parece um pouco o Mário, só que da Shopee... É o seguinte, ó. Você põe uma água na parte de baixo, já tem duas partes. Você põe a água na parte de baixo e tem como se fosse um ralinho de pia, que você coloca assim no meio e você chucha de café assim, ó. Você... Aí começa aquela parte dos café... Dos povo que gosta de café, os baristas. Tem que ser um grano médio, porque assim você consegue tirar todos os óleos essenciais. Chatíssimo. Ah, é. Desculpa. Quem fica tomando café é chato. Não me engano. Que audácia! Não. Quem fica fazendo estudo do café é enjoado. Não é chato. Você fica puxando assunto e não quer saber do café. Gente, esse menino é aborrecido demais. Não, mas é... Ô, juro, não é chato? Você... Que nem o povo que gosta de cerveja. Isso aqui é uma hipa, não sei o quê. Quem não quer saber, eu quero só tomar o café. É igual quando tem aquelas reuniões que, assim, você já tá com raiva de ter que ir pra uma reunião que poderia ser um e-mail. Aí tá. Só que aí você põe lá, chucha lá o treino de café e fecha. Aí tem a outra partezinha que vai sair o café. É porque você põe isso no fogão, a água começa a evaporar, passa pelo café e é respirada numa válvula que tem. Então ele meio que vai pra cima e, por meio de pressão, ele sobe. Entendeu? Só que é um jeito inteligente de fazer o café. Porque, normalmente, eu, por exemplo, tô coando café aqui. Aí eu tô jogando papel, café no papel, café não sei o quê, joga no mim, joga nos outros. Ali ele tá meio que concentrado. Então é um jeito muito inteligente de fazer o café. Interessante, não? Mas eu nunca vou ficar te contando isso durante... Que é chato. Entendeu? Só que o modelo, desde essa época, é o mesmíssimo modelo. Claro, tem outras companhias que fazem, tem outras que copiam, mas é o mesmo modelo. E tem uns modelos que variam de 1 a 18 cafezinhos de 50ml cada. Eu fiquei até interessado em comprar um trem desse agora, falando em voz alta. Nossa, a barba já tá na Amazon aqui, vem quanto que é. Agora, Nerd Show, quantas chaleiras italianas o Nerd Show vendeu? Tinha que começar a vender, babarilando isso aí. Bom, vamos falar de outra tecnologia aqui. E eu quero fazer até um exercício com vocês, que é uma coisa engraçada que aconteceu enquanto eu tava pesquisando. Quando eu falo isqueiro... Isqueiro. Qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça de um isqueiro? O meu, a primeira que vem na minha cabeça, é daquele que você abre assim, ó... E faz assim, que nem os do filme da Sessão da Tarde. Apesar de nem ter direito esse tipo de isqueiro aqui, que por acaso é da Zippo. Você sabe o que é a Zippo? A Zippo é uma marca de isqueiro que ficou muito famosa principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial. Porque os soldados tinham que levar um isqueiro que fosse confiável. E o da Zippo era totalmente confiável. E ele tem uma tecnologia que foi patenteada em 1903, que é da pederneira. Você sabe o que é isso? Se você assiste Largados Pelados, ou se você assiste o Bear Grill, você sabe o que é uma pederneira. Basicamente é uma pedra em que você entrando em contato com o ferro, ele gera uma faísca. Isso gera... eles fazem fogo com a pederneira. Só que dentro do negócio da Zippo, ele tem uma pederneira que você roda aquela coisa de ferro, faz uma faísca. E como ele é recarregável, é aquilo ali que faz ele dar fogo. Olha só, eu não sabia disso. E os modelos da Zippo, eles eram tão importantes e ficaram tão confiáveis, que tinha até um negócio de arte de trincheira. Que nem eu te falei, eles usavam na Segunda Guerra. Como eles não tinham muito o que fazer da vida, eles estavam lá na trincheira esperando assim, Ah, aqui vai cair uma bomba hoje, eu vou ver a previsão do tempo. Eles ficavam lá desenhando, porque ele era todo prateado assim, começava a desenhar e tal. E muita gente começou a fazer isso com a estilização por causa da Segunda Guerra Mundial. O sistema é com a tecnologia de 1903 e a Zippo nunca mudou a fórmula, que fez bastante sucesso. Mas você lembrou da Bic? A Bic também comprou uma fábrica nos anos 70 e desde então é o mesmíssimo modelo de isqueiro até hoje. Também não mudou. E os isqueiros da Zippo são bonitos, né? Mas são caros. São caros. Mas são bonitos. Mas são caros. Mas são bonitos. Mas são caros. E o que nós tiramos disso? Não sei. Agora vamos falar de um produto que não é bom. Ele foi enviado pelos deuses. Ele cura tudo. Ele faz de tudo. Ele serve para qualquer coisa que você fizer na sua vida. Se for mal na prova de matemática, passa a pomada minâncora. O quê? Você falou alguma coisa com a sua mãe, dá uma minâncora pra ela. Ela esquece tudo. Acontece tudo. Não serve pra tudo, Babra? Serve. Se você for dar um like, eu vou pôr assim na sua cara uma minâncora. Porque eu tenho certeza que você vai dar um like. Você sabe que não fez o menor sentido isso que você falou, né? Não fez. Mas é por isso que você tem que dar um like. Porque às vezes, se você der um like, essa frase vai fazer sentido. Dá like. Essa era da like. A minâncora foi feita em 1912 por um farmacêutico português que chamava Eduardo Augusto Gonçalves. Escrevi Gonçalves tudo errado aqui, Babra. Com S. Deixa eu passar uma minâncora aqui. Ô cabeção! Agora, tem uma coisa que a minâncora não dá jeito. Que era o nome dela. Sabe por que ela chamou minâncora? Porque é Minerva, a deusa da sabedoria, com âncora. Sabe por que é âncora? Porque ele veio pro Brasil e ficou... Não dá pra acreditar. A minâncora, ela... Tô brincando aqui que ela serve pra tudo, mas, juro por Deus, ela serve pra quase tudo mesmo. Olha só. Ela tem algumas propriedades lá, antissépticas, anti... não sei o que... Pipipipipopopó. Ela serve mesmo para espinhas, frieiras, picadas de inseto e para mau cheiro. Se você passar debaixo do suvarto ou no pé, mata as bactérias que tá lá e não... Não irradia o fedor. Olha só que beleza. E essa fórmula foi patenteada em 1915 e é a mesmíssima fórmula desde então. A única coisa que mudou da minâncora foi a latinha passar de ser de ferro pra latinha de plástico. Porque fora isso, continua a mesmíssima coisa. O desenho, inclusive, a gente pode considerar que é até um pouco ultrapassado. Retro. Vintage. Quem? Alguém usa minâncora ainda? Porque eu fico pensando, eu nunca mais vi ninguém usando minâncora. Mas ela tá à venda. Ela tá à venda? Tá à venda. Tem uma pomada que eu nunca mais vi e se vocês souberem se ela mudou de nome, é porque eu não achei dado sobre ela. Chamava pasta d'água. Você lembra? Aham, passava na catapora. Passava na catapora. Nossa, eu nunca mais achei pasta d'água. Se você tiver alguma informação ou ao vender aí na sua cidade, sei lá, me fala aí que eu tô atrás dessa pomada. Serve pra tudo também. Barbarelando. Oi. Com licença. Tem um contrato de execução judicial falando aqui que nós não falamos sobre comida ainda nesse tópico. Ah, então tá faltando? Então tá faltando. Então eu vou executar a ordem de serviço aqui pra eu começar a falar agora. Você já percebeu que o Big Mac nunca mudou? Nunca, nunca, nunca. Nenhuma vírgula nunca mudou desde que ele foi lançado? O primeiro McDonald's foi criado em 1940. E o Big Mac... Tá limpando o salão, hein, Barbarelando? Tá limpando o salão aqui, ó. Não saiu. Eu tô falando o Big Mac e ela tá... Dois hambúrgueres ao fazer queijo molho... O molho especial vem daqui. Cebola piquizinho, um tom com gijelinho. Que nojo. Ele vem de 68, né? E ela foi a invenção de um cara que era franqueado do McDonald's. Porque nessa época, os franqueados tinham autonomia pra fazer algumas criações. Só que sabe o nome que é pôs no Big Mac? Chamava The Aristocrat. Nunca ia pegar um hambúrguer com o nome de The Aristocrat. Mas a gente inventa cada coisa. Muitos anos depois veio a falar essa história. E a secretária dele falou assim... Por que você não chama a estranha aí de Big Mac? Aí ela falou assim... O Big Mac? Ah, olha, por que eu não chamo de Big Mac? Boa ideia, muito obrigado. Deve ter roubado a ideia dela, né? E desde 68, a receita é a mesma. E eu achei engraçado o do McDonald's. Muito, muito bom da parte deles. Porque pra ninguém ter dúvida disso, eles vão... Pra alguém... Ah, vamos... Ah, perdi a receita do Big Mac. Eles cravaram isso na nossa cabeça. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. É Big Mac. Big Mac. Não tem um que não completa essa frase. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, um pão com gergelim. É Big Mac. Big Mac. Só que uma coisa mudou. O preço. E eu tenho uma teoria, não sei se vocês compartilham com isso, que a cada ano o Big Mac parece um pouco menor. Certamente que sim. Eu não sei se eu que cresci ao redor do Big Mac, ou o Big Mac parece menor. Não posso usar a escala da minha cabeça também com o Big Mac, porque seria desleal. Mas eu acho que ele tem diminuído. Ele não é tão big, não. Eu comi um Big Mac e eu ficava feliz. Agora eu tenho que comer uns três Big Mac. Aquele ali é a fichinha. Que deselegante. Ele custava, pavarelando, 45 centavos de dólar. Só pra você ter uma ideia, por dia são vendidos 2,4 milhões de Big Macs no mundo. E ele é o hambúrguer mais vendido até hoje do McDonald's. E pra finalizar, você tendo ou não deixado o seu like, eu espero que tenha deixado, né? A gente já conversou sobre isso. O que você está fazendo da vida e você não deixou o seu like aqui. Se inscreve no canal também, ó. Por favor. Então vamos falar da Puma. É aquela marca que foi uma... Como é que eu vou falar? Uma separação de bens da Adidas. Porque é o seguinte. Tem uma empresa em 1948 que chamava Fábrica de Calçados Irmãos Dassler. Que tinha dois irmãos. Tinha o Adolf e o Rudolf. O Adolf brigou com o Rudolf debaixo de uma sacada. Eles ficaram feridos e saíram despedaçados. Mas eu acho que você é louco. O que aconteceu? Eles criaram as próprias fábricas. O Adolf pegou o nome dele de Adolf e Dassler, que é o sobrenome, e formou a Adidas. E o Rudolf formou uma empresa de muito renome internacional que se chama Ruda. Que ele percebeu que era um nome horrível e mudou pra Puma. Realmente. Só que em 1968, ele criou um modelo que era o modelo Croc. Porque naquela época o tênis era feito só pra esportistas, né? E aí ele falou assim, ó. A gente podia colocar aquele jogador de basquete como garoto propaganda nesse nosso tênis aqui. Que era o John Walt Clyde. Então ele fez o nome de Crack, né? Mudou o nome de Crack pra Clyde. Só que ele também acabou o contrato com esse jogador de basquete. E ele falou assim, ih, rapaz, nós não podemos deixar o nome dele lá, porque senão a gente tá... Aí nós vamos ter que pagar um dobrado pra esse menino aí. Foram e mudaram pela terceira vez pra outro nome, que é o Puma Suede. Que é o nome que tá até hoje. Que saiu do Crack, foi pro Clyde, virou o Suede. E eu nunca vi esse tênis. Eu sei que ele não mudou de nome, mas assim, pra te falar a verdade, eu não conheço ele muito bem. Porque a gente falou do Nike Air Force One e do Adidas Superstar. Aí sobrou o da Puma Suede, mas eu não conheço. Você conhece? Não. Então se você não conhece também, deixa o like aí, que você sabe. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Achei feio, inclusive. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos, quer ver a parte 1, tá aqui do lado, ó. Tá prontinho pra você assistir. Boa, vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante. Pra você se falar adeus.